Tabacaria Tabacaria Não sou nada Nunca serei nada Não posso querer ser nada A parte disso Tenho em mim todos os sonhos do mundo Os janelos do meu quarto Do meu quarto De um dos milhões do mundo que ninguém Sabe quem é E se soubessem quem é o que saberiam Daís para o mistério de uma rua Cruzada constantemente por gente Para uma rua inacessível A todos os pensamentos Real Impossivelmente real Certa, desconhecidamente certa Com o mistério das coisas Por baixo das pedras e dos seres Com a morte a pôr umidade nas paredes E cabelos brancos nos homens Qual o destino a conduzir A carroça do tudo Pela estrada do nada Estou-as vencido Como se soubesse a verdade Estou-as lúcido Como se estivesse para morrer E não tivesse mais irmandado com as coisas Senão uma despedida Tornando-se esta casa E este lado da rua A fileira de carruagens de um comboio E uma partida apitada Dentro da minha cabeça E uma sacrilidade dos meus nervos E um ranger tosse E um ranger tosse na ida Estou hoje perplexo Como quem pensou E achou E esqueceu Estou hoje dividido Entre a realidade que devo À tabacaria do outro lado da rua Como coisa real por fora E há a sensação de que tudo é sonho Como coisa real por dentro Falhei em tudo Como não fiz propósito nenhum talvez Tudo fosse nada A aprendizagem que me deram Desci dela pela janela das traseiras da minha casa Fui até ao campo com grandes propósitos Mas lá encontrei só ervas e árvores E quando havia gente era igual à outra Saio da janela Sento numa cadeira Em que pensar Que sei eu do que serei Eu que não sei o que sou Ser o que penso Mas penso ser tanta coisa E há tantos que pensam ser a mesma coisa Que não pode haver tantos Gêmeo Neste momento Cem mil cérebros Concebem sonhos gêmeos como eu E a história não marcará quem sabe nenhum Nem haverá senão estrum De tantas conquistas futuras Não Não creia em mim Em todos os manicómios Há doidos malucos com tantas certezas Eu que não tenho nenhuma certeza Sou mais certo Ou menos certo Não Nem em mim Em quantas mansardas E não mansardas do mundo Não estão nesta mesma hora Génios para si mesmos sonhando Quantas aspirações altas E nobres e lúcidas Sim verdadeiramente altas E nobres e lúcidas E quem sabe se realizáveis Nunca verão a luz do sol real Nem encherão ouvidos de gente O mundo é para quem nasce para o conquistar E não para quem sonha que pode conquistá-lo Ainda que tenha razão Tenho sonhado mais do que Napoleão fez Tenho apertado ao peito hipotético Mais humanidade do que Cristo Tenho feito filosofias em segredo O que nenhum canto escreveu Mas sou E talvez serei sempre o da mansarda Ainda que não more nela Serei sempre o que não nasceu para isso Serei sempre só o que tinha qualidades Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta Ao pé de uma parede sem porta Cantou a cantiga do infinito numa capoeira E ouviu a voz de Deus num poço tapado Crer em mim? Não Nem em nada Derramo-me a natureza sob a cabeça ardente O seu sol, a sua chuva O vento que me acha o cabelo E o resto que venha se vier Ou tiver que vir Ou não venha Escravos carriacos das estrelas Conquistámos todo o mundo Antes de nos levantar da cama Mas acordámos E ele é opaco Levantámos-nos E ele é alheio Saímos de casa E ele é a terra inteira Mais o sistema solar E a Via Láctea E o indefinido Como os chocolates, pequeno Como os chocolates Olha que não há mais muita física no mundo Senão os chocolates Olha que as religiões todas Não ensinam mais que a confeitaria Come, pequena suja Come Pudesse eu comer chocolates Com a mesma verdade com que comes Mas eu penso E ao tirar o papel de prata Que é de folha de estém Deito tudo para o chão Como tenho deitado a vida Mas ao menos Fica da amargura Do que nunca serei A caligrafia rápida Destes versos Partico partido Para o impossível Mas ao menos Consagra-me mesmo Um desprezo sem lágrimas Nobre ao menos No gesto lar Com que atira a roupa suja Que sou sem rol Para o decurso das coisas E fico em casa sem camisa Tu que consolas Que não existes E por isso consolas Ou o deusa grega Concebida como estátua Que fosse viva Ou patrícia romana Impossivelmente nobre E nefasta Ou o princesa Inovadora Gentilíssima E colida Ou marquesa do século XVIII Decotável E longínqua Ou cocote célebre Do tempo dos nossos pais Ou não sei que moderno Não consigo bem o quê Tudo isso Seja o que for que seja Se pode inspirar quem inspire O meu coração É um balde despejado Como os que invocam espíritos Invocam espíritos Invoca-me mesmo E não encontro nada Chego à janela E vejo a rua Como a nitidez absoluta Vejo as lojas Vejo os passeios Vejo os carros que passam Vejo os entes vivos vestidos Que se cruzam Vejo os cães Que também existem E tudo isto me pesa Como uma condenação a decreto E tudo isto é estrangeiro Como tudo Vivi Estudei Amém E até creio E hoje não há mendigo Que eu não invejo Só por não ser eu Olho a cada um Os andrajos E as chagas E a mentira E penso Talvez nunca Viveses Nem estudasses Nem amasses Nem cresces Porque É possível Fazer a realidade de tudo isto Sem fazer nada disso Talvez Tenhas existido apenas como Um lagarto A quem cortam o rabo E que é errado Para a quem do lagarto Remexidamente Ves de mim o que não soube E o que podia fazer de mim Não o fiz O dominó que vestia era errado Conheceram-me logo por quem não era E não desmenti E perdi Quando quis tirar a máscara Estava pegada a cara Quando a tirei e me vi ao espelho Já tinha envelhecido Estava bêbado Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado Deitei fora a máscara E dormi no vestiário Como um cão tolerado pela gerência Por ser inofensivo E vou escrever esta história Para provar que sou sublime Essência musical dos meus versos inúteis Quem me der encontrar com Uma coisa que eu fizesse E não ficasse sempre da fronte Da tabacaria de da fronte Calcando aos pés a consciência de estar Existindo como um tapete Em que um bêbado tropeça Ou um capacho Que os ciganos roubaram E não valia nada Mas O dom da tabacaria chegou à porta E ficou à porta Olhe-o com o desconforto da cabeça mal voltada E com o desconforto da alma mal entendendo Ele morrerá E eu morrerei Ele deixará a tabuleta E eu Deixarei versos A certa altura Morrerá a tabuleta também E os versos também Depois de certa altura Morrerá a rua onde esteve a tabuleta E a língua em que foram escritos os versos Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu Em outros satélites de outros sistemas Qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos E vivendo por baixo de coisas como tabuletas Sempre uma coisa de fronte da outra Sempre uma coisa tão inútil como a outra Sempre o impossível tão estúpido como o real Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono do mistério da superfície Sempre isto Ou sempre por outra coisa Ou nem uma coisa nem outra Mas um homem entrou na tabacaria Para comprar tabaco E a realidade plausível que há de repente em cima de mim Semir-me inérgico Convencido Humano E vou tensionar escrever este verso em que digo o contrário Acendo um cigarro ao pensar em escrever-vos E saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos Sigo o perfume como uma rota própria E gozo No momento sensitivo e competente A libertação de todas as especulações E a consciência de que a mente física é uma consequência de estar mal disposto Depois deito-me para trás na cadeira E continuo fumando Enquanto o destino me o conceder Continuarei fumando Se eu casasse com a filha da minha lavadeira Talvez fosse feliz Visto isto? Levanto-me da cadeira Vou à janela O homem saiu da tabacaria Metendo-se o rupe na algebeira das calças Ah! Conheço! É o Esteves sem metafísica O dono da tabacaria chegou à porta Como por instinto divino o Esteves voltou-se E viu-me Assenou-me a Deus Gritei-lhe Adeus ao Esteves E o universo Reconstruiu-se sem ideal Nem esperança E o dono da tabacaria Sorriu Cruzou por mim Cruzou por mim Cruzou por mim Veio ter comigo numa rua da baixa Aquele homem mal vestido Pedindo-te por profissão que se devia na cama Que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele E reciprocamente Num gesto largo Transbordante Dei-lhe tudo quanto tinha Exceto naturalmente o que estava na algebeira Onde trago mais dinheiro Não sou pardo Nem romancista russo Aplicado E... Romantismo sim, mas... Devagar Sinto-me simpatia por esta gente toda Sobretudo quando não merece simpatia Sim... Eu sou também vadio e pedinte E sou também por minha culpa Ser vadio e pedinte não é ser vadio e pedinte É estar ao lado da escala social É não ser adaptável às normas da vida Às normas reais e sentimentais da vida Não ser juiz do supremo Empregado certo Prostituta Não ser pobre a valer Operário explorado Não ser doente de uma doença incurada Não ser sedente da justiça Ou capitão de cavalaria Não ser enfim aquelas pessoas sociais Dos novelistas Que se fartam de letras Porque têm razão para chorar lágrimas Que se revoltam contra a vida social Porque têm razão para isso supor Não... Tudo menos ter razão Tudo menos importar-se com a humanidade Tudo menos ceder ao monetarismo De que serve uma sensação Se há uma razão exterior para ela Sem ser vadio e pedinte como eu sou Não é ser vadio e pedinte o que é corrente É ser isolado não Isso é que é ser vadio É ter de pedir os dias que passam e nos deixem Isso é que é ser pedinte Tudo mais é estúpido como um Dostoevsky ou um Gorg Tudo mais é ter fome e não ter vestido E mesmo que isso aconteça E isso acontece a tanta gente Que nem vale a pena ter pena da gente A quem isso acontece Sou vadio e pedindo de valer Isto é no sentido translato E estão rebolando numa grande caridade por mim Coitado de Álvaro de Campos Tão isolado na vida Tão deprimido nas sensações Coitado dele Enfiado na poltrona da sua melancolia Coitado dele que com lágrimas autênticas nos olhos Deu hoje num gesto largo, liberal e muscovita Tudo quanto tinha Tudo quanto tinha Na álgebra em que tinha pouco Há aquele pobre que não era pobre Que tinha olhos tristes por profissão Coitado Álvaro de Campos com quem ninguém se importa Coitado dele que tem tanta pena de si mesmo É sim, coitado dele Mais coitado dele que de mundos que são vadios invadiam Que são pedidos e pedem Porque a alma humana é um abismo Eu é que sei Coitado dele Que bom poder-me revoltar Num condício dentro da minha alma Mas até nem parvo sou Nem tenho a defesa de poder ter opiniões sociais Não tenho mesmo defesa nenhuma Sou lúcido Não me queiram converter a convicção Sou lúcido Já disse Sou lúcido Nada de estéticas sem coração Sou lúcido Merda, sou lúcido O binómio de Newton O binómio de Newton O binómio de Newton O binómio de Newton é tão belo como a Vénus de Milo O que há é pouca gente para dar por isso O vento lá fora O vento lá fora Se eu adoecesse Pensaria nisso Que ideia tenho eu das coisas? Não sei Para mim Pensar nisso é fechar os olhos e não pensar O mistério das coisas Sei lá o que é mistério O único mistério O único mistério É a ver quem pense no mistério Constituição íntima do universo Sentido íntimo do universo Tudo isto é falso Tudo isto não quer dizer nada O único sentido íntimo das coisas É elas não terem sentido íntimo nenhum Não acredito em Deus porque nunca o vi Se ele quisesse que eu acreditasse nele Sem dúvida que viria falar comigo E entraria pela minha porta dentro dizendo-me Aqui estou Mas se Deus é as flores E as árvores e os montes e o sol e o luar Então acredito nele Então acredito nele a toda hora E a minha vida é toda uma oração e uma missa É uma comunhão com os olhos e com os ouvidos E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes E amo-o sem pensar nele E penso-o vendo e ouvindo E ando com ele a toda hora Oitavo poema do Guardador de Rebanhos No meio-dia de fim de primavera Tive um sonho como uma fotografia Vi Jesus Cristo ser a terra Veio pela encosta do monte Tornado outra vez menino A correr e a rolar-se pela erva E arrancar flores para as deitar fora E a rir de modo a ouvir-se de longe Tinha fugido do céu Era nosso demais Para fingir segunda pessoa da trindade No céu era tudo falso Tudo em desacordo Com flores e árvores e pedras No céu tinha que estar sempre sério E de vez em quando se tornar outra vez homem E subir para a cruz E estar sempre a morrer com uma coroa toda à roda de espinhos E os pés espetados por um prego com cabeça E até com um drapo à roda da cintura Como os pretos nas ilustrações Nem sequer o deixavam ter pai e mãe Como as outras crianças O seu pai era duas pessoas Um velho chamado José Que era carpinteiro e que não era pai dele E o outro pai era uma pomba estúpida A única pomba feia do mundo Porque não era do mundo nem era pomba E a sua mãe não tinha amado antes de o ter Não era mulher, era uma mala Em que ele tinha vindo do céu E queriam que ele que só nasceram da mãe E nunca tiveram pai para amar com respeito Pregasse a bondade e a justiça Um dia que Deus estava a dormir E o Espírito Santo andava a voar Ele foi à caixa dos milagres E roubou três Com o primeiro fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido Com o segundo criou-se eternamente humano e menino Com o terceiro criou um Cristo eternamente na cruz E deixou-o pregado na cruz que há no céu E serve de mudê-lo às outras Depois fugiu para o sol E desceu pelo primeiro raio que apanhou Hoje vive na minha aldeia comigo É uma criança bonita de riso e natural Limpou o nariz ao braço direito Chapinha nas poças de água Colhe as flores e gosta delas e esquece-as É que tira pedras aos burros Rouba a fruta dos pomares E foge a chorar e a gritar dos cães E porque sabe que elas não gostam E que toda a gente acha graça Corre atrás das raparigas que vão em ranços Pelas estradas com as bilhas às cabeças E levanta-lhes as ceis A mim ensinou-me tudo Ensinou-me a olhar para as coisas Aponta-me todas as coisas que há nas flores Mostra-me como as pedras são engraçadas Quando a gente as tem na mão E olha devagar para elas Diz-me muito mal de Deus Diz-me muito mal de Deus Diz-me que ele é um velho estúpido e doente Sempre a escarrar no chão e a dizer inocências A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia E o Espírito Santo coça-se com o bico E empolera-se nas cadeiras e sujas Tudo no céu é estúpido como a igreja católica Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou Assim é que ele as criou do que duvido Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória Mas os seres não cantam nada Se cantassem seriam cantores Os seres existem e mais nada E por isso se chamam seres E depois, cansado de dizer mal de Deus O menino Jesus adormece nos meus braços E o levo ao colo para casa Ele mora comigo na minha casa a meio do ateiro Ele é a eterna criança, o Deus que faltava Ele é o humano que é natural Ele é o divino que sorri e que brinca E por isso é que eu sei com toda a certeza Que ele é o menino Jesus verdadeiro E a criança tão humana que é divina É esta minha cotidiana vida de poeta E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre E que o meu mínimo olhar me enche de sensação E o mais pequeno som, seja do que for Parece falar comigo A criança nova que habita onde vivo Dá-me uma mão a mim E a outra a tudo que existe E assim vamos os três pelo caminho que houver Saltando e cantando e rindo E gozando o nosso segredo comum Que é o de saber por toda a parte Que não há mistério no mundo E que tudo vale a pena A criança eterna acompanha-me sempre A direção do meu olhar é o seu dedo apontando O meu ouvido atento alegremente a todos os sons São as cócegas que eu me faz brincando nas orelhas Damo-nos tão bem um com o outro Na companhia de tudo Que nunca pensamos um no outro Mas vivemos juntos e dois Com um acordo íntimo como a mão direita e a esquerda E ao anoitecer Brincamos às cinco padrinhas no degrau da porta de casa Graves como convém a um Deus e a um poeta E como se cada pedra fosse todo no universo E fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens E ele sorriu Porque tudo é incrível Ri dos reis e dos que não são reis E tem gana de ouvir falar das guerras e dos comércios E dos navios que ficam fundo no ar dos altos mares Porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade Que uma flor tem ao floreceiro E que anda com a luz do sol A variar os montes e os vales E a fazer doer aos olhos os muros caiados Depois ele adormece E eu deito-o Levo-o ao colo para dentro de casa E deito-o despindo-o lentamente E conseguindo um ritual muito limpo E todo materno Até ele estar nu Ele dorme dentro da minha alma E às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos Vira-nos de pernas para lá Põe uns em cima dos outros E bate as palmas sozinhos sorrindo para o meu sono Quando eu morrer-te-lhe Seja eu a criança o mais pequeno Pega-me tu ao colo E leva-me para dentro da tua casa Despe o meu ser cansado e humano E deita-me na tua cama E conta-me histórias caso eu acorde Para eu tornar a adormecer E dá-me sonhos teus para eu brincar Até que nasça aquele dia que tu sabes qual é Esta É a história do meu menino Jesus Por que razão que se perceba Não há de ser ela mais verdadeira Que tudo quanto os filósofos pensam E tudo quanto as religiões ensinam Lisbon revisited Não Não quero nada Já disse que não quero nada Não me venham com conclusões A única conclusão é morrer Não me tragam os técnicos Não me falem em moral Tirem-me daquilo da física Não me apregoem sistemas completos Não me enfilem em conquistas das ciências Das ciências, Deus meu Das ciências, das artes, da civilização moderna Que mal fizemos aos de outros todos Se tem a verdade, guardem-me Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica Fora disto, sou doido com todo direito a selo Com todo direito a selo, ouviram? Não massa para morder-nos Criam-me casado, fútil, quotidiano e tributável Criam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa Se eu fosse outra pessoa fazeria-lhes a todos a vontade Assim como sou, tenham paciência e vão para o diabo sem mim Ou deixem-me ir sozinho para o diabo Para que venhamos de ir juntos Não me peguem no braço Não gosto que me peguem no braço Quero ser sozinho Já disse que sou sozinho Ah, que maçada carena que eu seja de companhia Oh, céu azul O mesmo da minha infância Eterna verdade vazia e perfeita Oh, mas se o Tejas estará ali mudo Porque é na verdade onde o céu se reflete Oh, mágoa revisitada Lisboa doutrora e de hoje Nada me dais Nada me tirais Nada sois que eu me sinta Deixa-me em paz Não tardo Que eu nunca tardo E enquanto tardo O abismo E o silêncio Quero estar só lá Adiamento Depois de amanhã Depois de amanhã Sim Só depois de amanhã Levarei a amanhã a pensar em Depois de amanhã E assim será possível Mas hoje não Não Hoje não Hoje não posso Não posso A persistência confusa da minha subjetividade Objetiva O sono da minha vida real Intercalado O cansaço antecipado e infinito Um cansaço de mundos Para apanhar um elétrico Esta espécie de água Só depois de amanhã Hoje quero preparar-me Quero preparar-me para pensar amanhã No dia seguinte Ele é que é decisivo Tenho já o plano traçado Mas não Hoje não traço planos Amanhã é o dia dos planos Amanhã Sentar-me-ia à secretária Para conquistar o mundo Mas só conquistarei o mundo depois da amanhã Tenho vontade de chorar Tenho vontade de chorar muito De repente De dentro Não Não quero não saber mais não É segredo Não digo Só depois da amanhã Quando era criança O circo de domingo divertia-me toda a semana Hoje Só me diverto o circo de domingo de toda a semana da minha infância Depois da amanhã serei outro A minha vida triunfar-se-á Todas as minhas qualidades reais de inteligente Lido e prático Serão convocadas por um edital Mas Por um edital de amanhã Hoje Quero dormir Redigirei Amanhã Por hoje Qual é o espetáculo que me repetiria à infância Mesmo para eu comprar os bilhetes amanhã Que depois da amanhã Que depois da amanhã é que está bem o espetáculo Antes não Depois da amanhã Terei a pose pública que amanhã estudarei Depois da amanhã serei finalmente o que hoje não posso nunca ser Só depois da amanhã Só depois da amanhã Tenho sono Como o frio de um cão vátio Tenho muito sonho Amanhã Te direi as palavras Ou depois da amanhã Ou depois da amanhã Pá-lhes só depois da amanhã O porfírio Sim O porfírio Sim O porfírio Nunca Nunca conheci quem tivesse levado porrada Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo E eu Tantas vezes real Tantas vezes porco Tantas vezes vivo Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita Indesculpavelmente sujo Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho Eu que tantas vezes tenho sido ridículo Absurdo Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas Que tenho sido grotesco Mesquinho Submisso e arrogante Que tenho sofrido em chuvalhos e calado E que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda Eu que tenho sido cómico às criadas do hotel Eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de frentes Eu que tenho feito vergonhas financeiras Pedido emprestado sem pagar Eu que quando a hora do soco surgiu Me tenha baixado para fora da possibilidade do soco Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo Toda a gente que eu conheço E que fala comigo Nunca teve um ato ridículo Nunca sofreu em chuvalho Nunca foi senão príncipe Todos eles príncipes na vida Quem me der a ouvir de alguém A voz humana que confessasse Não um pecado mas uma infame Que contasse não uma violência mas uma covardia Não São todos o ideal se os olhos se me falam Quem há neste largo mundo que me confesse Que uma vez foi viva Ó príncipes meus irmãos Ar, estou farto de semideuses Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu Que é vilo e erróneo nesta terra Poderão as mulheres não os terem amado Podem ter sido traídos Mas ridículos nunca E eu Que tenho sido ridículo sem ter sido traído Como posso eu falar com os meus superiores Sem titubear Eu Que tenho sido vilo Literalmente vilo Vilo no sentido mesquinho Mesquinho E infame Dabiléria Liberdade Ai, que prazer não cumprir um dever Ter um livro para ler e não o fazer Ler é maçado Estudar é nada O sol doido sem literatura O rio corre bem ou mal sem edição original E a brisa nasce De tão naturalmente matinal como tem o tempo não tem pressa Livros são papéis pintados com tinta Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma Quanto é melhor quando há bruma Esperar por Dom Sebastião quer venha ou não Grande é a poesia, a bondade e as danças Mas o melhor do mundo são as crianças, flores, música, o luar e o sol que peca Só quando em vez de criar Seca E mais do que isto É Jesus Cristo Que não sabia nada de finanças Nem consta que tivesse biblioteca Dizem 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 Esquecem Não dizem Disseram Fazem Fatal NÃO FALSE IGUAL fak E aí